Você sabia que Roberto Carlos prejudicou a carreira do cantor britânico Ritchie aqui no Brasil? Ritchie foi motivado a conhecer o Brasil quando teve a chance de conhecer Liminha e Rita Lee durante a Turnê dos Mutantes pelo Reino Unido. Em 1983, ele conquistou o país com o seu sucesso Menina Veneno. Com mais de 500 mil cópias vendidas, a música se tornou um fenômeno e Ritchie conquistou o coração do público brasileiro. Metade da gravadora achava que aquilo não ia dar certo. Não porque a música não era boa, mas porque tinha esse gringo. Mas e a história de Roberto Carlos ter prejudicado a carreira do cantor britânico? Existe uma especulação de que Roberto Carlos teria se incomodado com o sucesso de Ritchie e teria pedido para abafar o trabalho do artista. Mas o próprio Ritchie disse que é mentira. Na verdade, não era Roberto Carlos que estava envolvido nisso. foi a própria gravadora. Chegou um senhor para mim e ele falou assim, eu sou radialista aqui de Angaro dos Reis. Quando eu estava na rádio, você, a primeira vez em 30 anos de rádio que eu vi isso, alguém da tua gravadora chegou com uma mala de dinheiro para não te tocar. O que você acha dessa história? Deixe seu comentário. O que você acha dessa história? O que você acha dessa história? Amém.